Cargo, I'm some good someone Sorry, I'm an anti-romantic Taranago e pachamale O vídeo dançando, rarinha da parada Ela impressionante, tem poder, é fada, hipnotizada Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga pra lá Joga, joga pra cá, um, um, fada pra hipnotizar Um, 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 um Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te machucar É que é, você mora pra cima, eu vou te machucar Chama o teu vulgo malvado Médico, fú, cê mete dois Médico, fú, cê vai socar na boceta Vai socar Para de pagar se superada Sei que você gosta de mim ainda Pra tá aqui pra tu dar uma sentada Vem, sem desculpinha E senta, trava só sentar, deu uma rajada Vem, essa saudade você vai... Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo E pinta esse cachorro, vira lata E pinta esse cachorro, vira lata Mas me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma cachorra aqui de casa Rebolando pra caralho, ficando pra caralho Me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma cachorra aqui de casa Que grave é esse, pretinha, que teu bumbum balança Que grave é esse, lourinha, que teu bumbum balança Que grave é esse, moreninha, que teu bumbum balança E faz tum, tum, tum e a menina R da Tijuca e cabelão, tá balançando as bradas Quando tem muita novinha Descendo no chão, rebolando a sua rava Vai rolar uma fugidinha Esconde se tu quer fudendo o beco na casinha E a tropa do lazer já convocou as a... Amor, tu veio de bilhete premiado Bigode infinim, pose de safado Todos gerosim jogando charme pro meu lado Vou te mostrar, cansei de falar Você me inspirou, vou dar uma sentada pra dar Vou te mostrar, cansei de falar Você me inspirou, vou dar uma sentada pra dar Sento, 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 vai Sento, sento demais Sento, 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 vai, 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 vai Quer agressividade? Então vai, toma Tuca, tuca da profunda Só soco no nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Puxão de cabelo e tapa na bunda Puxão de cabelo e tapa na bunda Tuca, 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 tá brotando no plantão Pra tirar foto com o revólver Piranhado vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Porque não é uma seta forte Porque não é uma seta forte E que cá vai no alto e joga o bumbum Amei Na porra do cabaré Eu que tô Toma 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 Sua bota da gatrupa da violenta Você ter essa porquenta Catrupa da violenta Nos, dois, três , A gente treina Aí faz tudo Então, baixo quando eu vou por cima, porra Soca quando eu vou por baixo, hein? Chora, chora Se trata, garota Atrás da minha bota Arrastou minhas mãos Quem mudou se mora Eu já bastou Cheia de estouras Agora chora, chora Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer pra mim perninha Alô, alô A pedido da firma Sarra, sarra forte Na glock adaptada Com o pentão de Robocop Na glock adaptada Com o pentão de Robocop Cheio de malote Cheio de malote Com a glock camuflada Com o pentão de Robocop Você sabe bem Que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora Eu não quero Vou te iludir Entrar na sua mente Só não vem de compromisso Vida Esteja ciente Cada um porta um fuzil É só soldado É só soldado Perigoso 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 Cada um porta um fuzil Só soldado Perigoso Cada um porta um fuzil A scrub like you Who don't know what a man's about Quem tem meu Deus Quem tem meu cello Com Deus Quem tem meu ánimo Fumando, vendendo, lucrando Bafurando com os amigos da boca Bucando as águas de bandido O plantão foi sofrido Então vamos blindar Ela quer um lance Escondido, romance Proibida Novinha tá louca Se descobre que eu sou bandida Ela joga com fuzil Querendo me dar Pa-pa-pa-pa-pa E calica É da voz Amiga e da boca E calica É da voz Amiga e da boca Vambora amor E calica É da voz Fala que me ama É cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você Sentando Me tornam os meus Me tornam os meus Fala que me ama É cedo demais Toma na pete Toma na pete Toma na pete Toma na pete Futeiro é meu lema Só quero te macetar Só quero te macetar Sem sentimento Não se apegue Vem fodendo Vem curtir só um momento Só não vai se apaixonar Então vem por cima Se gostar de adrenalina Vou te macetar Minha putaria Ridiculado É cedo demais É cedo demais É cedo gostoso Mexica, mexica o pai Mexica, mexica o jodão Mexica É cedo demais É cedo gostoso Mexica, mexica o pai Faz o cedo Já pede de novo Chama o teu vulgo malvadão 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 Chama o teu vulgo malvadão Vai, vai, malvadão É foda, é foda É foda com os queridinhos Queda, provisão, perigo O tele te assolou Pra foder, louca, o bicho O que é? É um cara que vai E faz assim? Não, assim Ah, morei Nossa Basta com a cabocete Basta com a cabocete Basta com a cabocete Masoquista só piranha Basta com a cabocete Basta com a cabocete Basta com o que me xinga Isso me acanha Basta com o que da capa Me chamando de piranha Lembrou? Sou piranha assim Mas sou em cima da faca Basta com a cabocete Fora do abate Uma tapestura de pão Me apaixonei Quero te vessel Caralho, só lançar hurra Escurregou abaixo e pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Escurregou abaixo e pega Fala que me ame Cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sempre Fala que me ame Fala que me ame Bucanas aguas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo bleedar Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com puta querendo me dar Aica, lica, queda pros amiguinhos da boca 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 Não tá de volta na parada Esse é o hit pras meninas que vai pra periferia Arrasta na linha, elas querem jogar Acha que eu não sei esse seu golpe da barriga Que logo de cara quer deposentar Levo o soco das meu colchão Aica, lica, queda pros amiguinhos da boca Meu caralho, rebola no meu caralho Quem diria, mó prazer te conhecer um belo dia Tá hoje pra ti, ela é espetacular A mulher que é um assunto vai fazer comigo Várias poses são loucais O grave faz tom E a bunda dela bate Bate, 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 bate E o grave faz tom E a bunda dela bate Dance e se subir Parte 2 Músicas recentes Nós dois pra lado Dentro do carro Com o vidor fechado E o som tocando baixo De lado De quatro Vai amor Eu sinto a fúria do meu amassu I know that's right Big bad Dancing out the Bentley band Faga man Balenciaga Party back And all these bitches fuck It's big bad Dancing out the Bentley band Faga man Parkin' back Nesse terra O saldo só sabe muito bem Que eu gosto desse safado De mochila e de radim Com cabelo dispassado E pra ele nós vai embaixo Nós, nós, nós vai embaixo Pro barca nós vai embaixo Nós vai embaixo Joga, 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 joga Cê tá aqui na favela E tá pronta pra ser cobrada Comprou um arsenal de festa Um arsenal de balagora Toma pai Toma, toma, já tá agora Toma pai Passa como da primeira vez Taca, 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 taca Taca raba em mim Taca tabaca em mim Bola lentim É bola lentim É bola lentim Tô ficando tarado E doido pra saber Dani, será que é hoje que vai Hein? Me diz A Dani, cê tá com carinho Só não pode se apaixonar Você já tá no macete Só não pode se apaixonar A Dani, cê tá com carinho Só não pode se apaixonar Você já tá no macete Só não pode se apaixonar Que a Dani, cê tá Cê tá Ela cê tá Cê vai dar Que a Dani, cê tá 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 Só não pode se apaixonar Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Apaga tudo Mandela, Marconi No doze Ela vai sentar Só copo no alto Só tapa no vento Arrança a placa Senão vai moer Mochila nas costas Radinho no pulso Então tá mucado Nem vou explanar Se algum vir na bota Levar não se desce Errou Campnotte Fiat 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 Geobala não para Só dá um tempo Atualizei Hoje é só baile ruim Mandela, Marconi Na doze Nove Cento Só copo no alto Só tapa no vento Arrança a placa Senão vai moer Mochila nas costas Radinho no pulso Então tá mucado Nem vou explanar Se algum vir na bota Levar não se desce Errou Campnotte Fiat Vem no BT do Para e pensa Tô pensando, tá? Vem no BT do E porri, 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 porri Porri, 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 porri Porri, 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 porri Porri, 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 porri Yeah, yeah, yeah Fiz um show sold out Enriqueci minha cota no Paypal Essa grana ainda vai mentira nessa lama Essa piti não quer amor Ela quer banana Nós joga o dinheiro na cama Eu te furo através da parede com a fal Não baixa de frente Que vai vir a sal Vou pegar no meu Holy shit Up and snow Só balão Pega porra Sua cessão Tem uma glock esperança E duas maquilhas com o pente estendido Se é bater de frente e ficar estendido Pra me atravessar, tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo um brilho Não é de game, mano Mas eu sou violento e tenho grã Se ele vai virar um animal No veneno Com o cabelinho na régua E com a camisa do Grêmio Eu tô rindo porque, cara, é cada coisa que chega a ser piada Eu quero ver quem vai tá lá No veneno Com o cabelinho na régua Sua amiga tá na sede Me liga pra sair da bad Mas eu não caio nesse macete Se eu sou pura, louca mesmo Deu pra lá, nós tá fudendo Brota na base Bebê, cê não sabe o que tá perdendo Joga a fute nessa piscina Se eu tô com o placo, já mudo o clima Sua amiga tá na sede Me liga pra sair da bad Mas eu não caio nesse macete Se eu sou pura, louca mesmo Deu pra lá, nós tá fudendo Brota na base Bebê, cê não sabe o que tá perdendo Joga a fute nessa piscina Se eu tô com o placo, já mudo o clima Sua amiga tá na sede Me liga pra sair da bad Mas eu não caio nesse macete Se eu sou pura, louca mesmo Deu pra lá, nós tá fudendo Brota na base Bebê, cê não sabe o que tá perdendo Joga a fute nessa piscina Eu sou o velho louco lá, mas não vale um real Eu sou o velho louco lá, mas eu tá fudendo pra lá Eu sou o velho louco lá, mas eu tô fudendo pra lá Porque você não sabe o que tá perdendo Droga no brilho de mistério Fiz tudo caro da bicha Ela quer do purple e do green Tem uma da branca e da pink Pode misturar com o meu lindo Ela quer... Você nem viu Leak like boom Please viu Nenhum Tá bem, é de... Você nem viu Leak like boom Please viu Nenhum Tá bem, é de... Você nem viu Leak like boom Faz quase uma semana Sem você do lado Lembrar do teu abraço Faz meu peito apertar Será que ainda me ama? Se pensa em mim Volta, joga longe A falta de te ver sorrir Eu gosto de facão Ela curte os trap Ela fumaça e carro Eu adoro os beck Eu sou favela e ela patricinha Não sei por que ela posou na minha Tudo é bem diferente Corra se data da gente Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando Você pega no bocão Ela vem fazendo a posição Jogando Vai tacar, vai tacando o bucetão Enquanto eu aperto o filme Vai tacando o bucetão Vai tacar, vai tacando o bucetão